Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Os grandes feitos Vejo da tua mão Estrelas, mundos e trovões rolando A proclamar teu nome na amplidão Cantar minha alma então A ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Cantar minha alma então A ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando percebo O que na cruz maldita E me livrou do jugo do pecado Ali vertendo sangue da mesa Canta minha alma então A ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Quando a final Em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão Eu hei de estar De joelhos entre os santos Na mais humilde ver a adoração Então Então Em resplendor e tal Em resplendor e tal Na mensagem João Rlympia Rlympia Ô R deity E não me importar eternamente já Não me importar assim Não me importar assim Não me importar eternamente já Grandoso és Tu, grandoso és Tu, grandoso és Tu, grandoso és Tu.